Sou homem da terra, um lamesense e candidato de uma Câmara Municipal de Lamego. As minhas linhas de orientação do meu programa serão a sustentabilidade financeira do município, a valorização do território e a qualificação das pessoas. Pretendo investir na economia, no desenvolvimento económico, no desenvolvimento rural, vendo o município como um todo, a parte urbana e a parte rural. O turismo de alta gama procura Lamego para visitar os seus monumentos, para ver as suas paisagens, para usufruir dos seus produtos endógenos. Pretendemos constituir uma ação que vá ao encontro dessa realidade e que nos permita desenvolver o território como um todo.